É muito melhor investir em bons negócios, vale a pena pagar mais caro para investir em bons negócios, se você consegue juntar bons negócios com gente muito boa, eles conseguem construir coisas incríveis. E aí um exemplo foi a Eneva, a gente começou a investir em 2016, acho que a R$12,00, eles fizeram um re-IPO a R$11,00, a ação nunca chegou a bater R$11,00, ficou ali nos R$13,00. E na época, quando ela fez o re-IPO a R$11,00, a gente achava que a ação valia algo entre R$18,00, R$19,00, R$20,00. A ação foi desdobrada em R$4,00, desculpa, desdobrada em R$5,00, então a ação foi R$4,00 a preços de hoje e a ação está R$17,00. Então assim, você fala, puta, quando que você via naquela época que o que você achava que valia, sei lá, R$5,00, podia estar valendo R$17,00 hoje na bolsa, e eu não acho que vale R$17,00, acho que vale R$25,00 hoje. Pô, juntou um negócio bom com um time excepcional, e todo dia os caras foram inventando uma coisa nova, ganharam um leilão aqui, foram descobrir uma tecnologia argentina, para liquefazer o gás e botar em cima do caminhão, e isso foi criando muito valor para o acionista. Então, a gente acha que receita recorrente, negócio previsível, negócio bom, com um time bom, é excepcional. O pessoal pergunta, qual que é o segredo de investir bem? É, você acabou de falar, basicamente é esse, escolher boas empresas, que estão alinhadas com uma visão de longo prazo, para continuar gerando valor, com um time que está alinhado também numa cultura que também quer isso. Uma dúvida em relação à Eneva, né, porque ela deve estar aí na casa dos R$50,00, se eu não me engano. Está R$17,00, né? Ela explitou, imagina. Ela explitou em R$5,00, né? É porque eu não tenho cobertura oficial da Eneva, mas eu conheço o case à distância. Porque quando ela teve lá o RPO, acho que foi a R$12,00, se eu não me engano. Foi a R$12,00, então explitou em R$5,00. Aí eu lembro que o CellSide colocou ali um preço de R$18,00, alguma coisa assim, para a Target. R$16,00. Aí ela foi, imagino que à medida que chega a R$50,00, antes do split, só para deixar claro, ela foi colecionando projetos bons que iam adicionando valor. Como é que foi esse processo? Como é que você trabalha com isso? À medida que ela sai de R$12,00 para R$18,00, imagino que bata no seu Target. Mas tudo bem, ela vai fazendo ali uma série de coisas que você acabou não se desfazendo do papel. Como é que você trata essa questão? É que o que acontece é que ela não foi de R$11,00 para R$50,00 em dois dias. Então, assim, primeiro que é o seguinte, ela ficou um ano andando meio de lado. Depois do IPO, ela fez o re-IPO a R$11,00. Não foi IPO, né? Foi re-IPO, porque a gente já era investidor antes desse re-IPO. Ela chegou a R$14,00 no final de 2017. Depois ela bateu R$12,00 no meio de 2018. Antes de fechar um pouquinho para cima. E nisso, a gente foi vendo a empresa melhorar todo trimestre. Então, a empresa encontrava mais gás, que garantia que os contratos poderiam ser estendidos. Depois, reestruturava a dívida. Depois, reestruturava a estrutura de holdings para conseguir melhorar a eficiência tributária. Então, pagar um pouco menos de imposto, né? Tinha umas subsidiárias que pagavam imposto porque geravam lucro. Outras que davam prejuízo, então não compensavam. Então, foi ajustando isso. Quando a empresa, sei lá, um ano depois foi bater R$18,00, a gente achava que ela já valia R$30,00. E aí, passou mais um pouco de tempo, ele foi lá, ganhou um leilão no final de 2018 para fazer uma turbina a vapor em cima de uma turbina a gás que eles já tinham. Que era um projeto que gerava muito valor na nossa visão. Puta, aumentava o target da empresa em 20%, 30%. E a ação não andava. Aí, de repente, em 2019, a ação dobrou em um ano. Porque, de repente, as pessoas se deram conta que tudo aquilo tinha acontecido. Aí, ela foi ali de estar muito barata, muito barata mesmo, para estar no preço justo. Mas o time foi ali também, entregando, 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 entregando. E aí, 2020, de novo, foi um ano que eles entregaram para a BU. E a ação continua andando. E esse ano aqui, enfim, a ação está um pouquinho de lado e tal. Então, a história é um pouco essa. Estou contando muita história, né? Não, eu gosto das histórias. Mas, na prática, todo dia tem que acompanhar o que está acontecendo.